Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do que eu sei E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao pai, dá-lhe o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gasto em tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é igual Tudo é do mar, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do mar, se sou fraco e pecador Fim mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Fim mais forte ao meu Senhor Fim mais forte ao meu Senhor